A Organização Mundial da Saúde declarou situação de pandemia de covid-19, o novo coronavírus. Mais de 109 países já foram afetados pela doença e a expectativa é que o número de pessoas com casos confirmados continue a crescer. A situação do novo coronavírus no mundo é preocupante. A doença já infectou pessoas em mais de 109 países, metade desses países só nos primeiros dias do mês de março. Isso fez com que a Organização Mundial da Saúde declarasse nesta quarta-feira a situação de pandemia. Na prática, a OMS diz que nada muda. Os protocolos para lidar com a doença continuam os mesmos, mas o número de casos deve crescer nas próximas semanas. No Brasil, até o momento, há 36 casos confirmados e 893 suspeitos. Cinco pacientes estão hospitalizados e, desse total, cinco casos também aconteceram por transmissão local a partir do contato com pessoas doentes. A expectativa, segundo o Ministério da Saúde e a OMS, é que os casos aumentem exponencialmente por aqui nas próximas duas semanas. E essa situação levanta uma grande quantidade de dúvidas e notícias falsas. Por isso, a gente separou, nesse vídeo, algumas das últimas informações sobre como os países estão lidando com o coronavírus. Na Itália, o premier Giuseppe Conte disse considerar medidas mais restritivas para combater a expansão da doença no país. Várias regiões estão com ruas e estabelecimentos completamente desertos, em função da quarentena. A circulação de pessoas entre cidades está restrita a motivos de trabalho e saúde. Reuniões públicas, eventos esportivos também estão suspensos por enquanto. Afinal, já passam de 630 o número de mortos pela doença no país. Na Alemanha, autoridades acreditam que 60 ou 70% da população poderá ser infectada pelo novo coronavírus. Eventos com mais de mil pessoas foram suspensos na Espanha. Na Polônia, as escolas estão fechadas para conter o avanço da doença. Outros países, como a Bósnia, a Croácia, a Macedônia, Sérvia, Irlanda e Israel, de acordo com o jornal italiano La República, estão adotando restrições a viajantes de países onde há casos de circulação do vírus. Na América do Sul, na Argentina, o governo determinou que todas as pessoas, argentinas ou não, vindas de países com risco da doença, fiquem em quarentena em casa por 14 dias. Até o momento, o Brasil não determinou nenhuma restrição de circulação, mas o Ministério da Saúde não recomenda que os brasileiros viajem à China. Ainda por aqui, a Agência Nacional de Saúde determinou que as operadoras de convênio médico ofereçam aos clientes o teste para a detecção do coronavírus. E no site da Catraca Livre, na editoria de Bem-Estar, a gente tem colocado todos os desdobramentos da situação do coronavírus no Brasil e no mundo. A gente vai deixar um card aqui em cima para que você possa acessar e ter essas informações com mais agilidade. Por hoje é isso e a gente se encontra no próximo giro Catraca Livre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Cultura Diversidade Aprendizado Bem-Estar Diversão Protagonismo Economia Com Causa Diversidade Legenda por Sônia Ruberti